Ele deu pra ele por 50 Então ele botou, tá bom né Ele botou nem com isso Ele vendeu pra enganar Aí Ele vai ter que botar as peças Do carro de Sotano Acabou né Não vou parar pra tu ver logo Do que? Vamos lá, agradeço Se eu trouxe logo Fala Fala Eu vou tirar Vou tirar que hora, minha noite? 2 horas É 2 horas tu vai? Ou 3 horas? 4 horas É 2 horas tu vai? Tu vai pintar o carro quando passar o Natal? Não aumenta mais se eu não pintar logo agora Se eu no meio de 1 de setembro ou outro Ah, rapaz! Como se você quiser dar esse carro de volta e pegar o outro da porta? Se você pintar e dar ele lá E aí E aí Eu acho que você vai ter que ficar de volta e aí Ter que ficar de volta e aí E aí